Olá, seja bem-vindo ao canal IdeofShore, eu sou o Marcos Pestana e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma propriedade de extrema importância para quando você está pensando na temperatura externa. E essa temperatura externa é muito baixa, muito fria, e isso pode influenciar no funcionamento do seu equipamento em função das propriedades químicas do fluido hidráulico. Então vamos pegar um exemplo, vamos imaginar um BOP. Um BOP vai descer em uma profundidade mais ou menos de 10 mil pés, vai chegar na cabeça do poço e ele tem como função evitar um blowout. Lá embaixo a temperatura é muito baixa, muito fria, alcançando facilmente menos 5 a menos 10 graus Celsius. Então a escolha do fluido hidráulico é de extrema importância. Vale ressaltar que o BOP utiliza um fluido especial, é um fluido diluído em água, onde o seu descarte ao mar não é prejudicial à natureza, ele está ecologicamente correto. Então a gente utiliza um fluido hidráulico diferente do que um óleo, por exemplo, o ISO VG68, por exemplo. É um óleo dedicado ao BOP. Então quando eu vou escolher esse fluido, é importante eu ver na característica desse fluido qual é o seu ponto de fluidez, que é a temperatura no qual o óleo deixa de escoar e se torna gelatinoso. E eu não vou querer esse comportamento no meu equipamento. Então é importante eu ressaltar o quê? Qual é esse ponto de fluidez? Então quando eu pegar um datasheet, eu tenho que descobrir qual é esse ponto de fluidez e qual a temperatura do meu meio, qual a temperatura ambiente. No nosso exemplo, vamos pensar que eu tenho aí uma temperatura ambiente de menos 10 graus Celsius. E eu estou utilizando um fluido BOP misturado com água, um Erifron CLS25, aonde eu tenho esse PowerPoint de menos 10. PowerPoint que vem do inglês, que ele é ponto de fluidez. Então esse ponto de fluidez é menos 10. Então eu estou no limite. Eu tenho uma temperatura ambiente de menos 10 e estou utilizando um fluido que o ponto de fluidez é menos 10. Então logicamente ele vai virar uma gelatina, que é a característica do ponto de fluidez. E se essa temperatura continuar descendo, eu tenho o fluido congelado. Então nesse caso é necessário que o troque de fluido, pegando aí um fluido, por exemplo, uma referência aí de uma temperatura menos 25 graus Celsius de temperatura de ponto de fluidez, já que eu estou trabalhando com menos 10, ou misturar, no primeiro caso, este fluido com um anticongelante, não antioxidante não, anticongelante, que seria um glicol. Então eu ia misturar água com fluido BOP e glicol nas suas devidas porcentagens para que eu possa operar com o meu equipamento com tranquilidade. Então o ponto de fluidez é um ponto extremamente importante quando você vai utilizar o equipamento em temperaturas baixas. Temperatura de solidificação, temperatura de congelamento, dificilmente você vai encontrar no datasheet, você vai encontrar como pão de fluidez, e você deve associar pão de fluidez com o ponto de gelatina, pão no qual o fluido hidráulico se torna gelatinoso, e dessa forma ele deixa de escoar. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para ajudar a gente. Se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para nós que está no link da descrição. Fique bem, muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo vídeo.